Oi gente, tudo bem gente? Acabei de chegar na rua no vídeo anterior, não sei em qual ordem eu vou colocar, mas eu falei né, que eu já estava saindo de casa e tal, mas enfim, acabei de chegar e queria mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei na revista do Boticário e já chegaram. Eu sempre compro na revista da Terezinha Borges, teve gente me perguntando qual é a vantagem de você comprar na revista e não na loja, a vantagem é que eu não saio de casa, eu sou uma pessoa que não tenho tempo pra nada, vivo na correria, então eu não saio de casa, me comento na revista que ela traz aqui, depois ela vem e traz os produtos, então eu não tenho trabalho nenhum, chego aqui na minha casa, tudo certinho, eu poderia comprar no site também, porém eu prefiro sempre ajudar alguém com minhas compras. Se as minhas compras forem ajudar, se tem a possibilidade de ajudar alguém, eu prefiro, então muita gente fala que é muito mais barato comprar no site do que com uma revendedora, só que eu me sinto muito melhor comprando e sabendo que essa minha compra está ajudando alguém, então eu nem olho o site se está na promoção, se alguém me mandar, eu falo, ah, tudo bem, vou lá, vou comprar, mas isso não vai me impedir de comprar outras coisas com essa revendedora, sabe? Então, o site, eu sei que tem muitos descontos, isso é muito legal, mas eu prefiro, eu me sinto melhor fazendo dessa forma, entende? Então, vamos lá, Natura, mesma coisa, eu faço isso, compro na revista, eu sei que às vezes tem promoção no site, às vezes eu aproveito também promoção no site, já comprei bastante pra ser revendedora e tal, então eu vou comprar lá no site, no site da Natura eu ainda consigo ajudar a revendedora, que a Terezinha Borges tem o espaço dela lá, né, na Natura, inclusive o cupom de desconto desse mês é Mar, M-A-R, mas, por exemplo, Avon, Avon também tem desconto, né, na loja online, mas eu prefiro comprar com a vizinha da minha tia, então assim, eu gosto, eu me sinto muito melhor quando chegam meus produtinhos e eu sei que, além de ser um conteúdo legal pro canal, né, vou ajudar vocês a escolherem as fragrâncias antes de comprar, enfim, eu também ajudei alguém, então isso me faz muito bem, então eu prefiro fazer dessa forma, tá? Tô só explicando mesmo, porque muita gente questionou. Então vamos lá, gente, ó, ela manda aqui na sacolinha e eu comprei no Boticário, esse Body Splash Beijinho Kiss, ó, esse aqui é tipo, é lançamento, né, é lançamento. Eu não comprei só isso não, vocês viram as compras que eu fiz, né, mas por enquanto só chegou isso. Boticário, gente, de vez em quando eles fazem umas campanhas aí que eles dão de brinde hidratante, isso é verdade. Cuidado com o vírus, que tem muita pessoa que fica se aproveitando disso, né, muita gente se aproveitando e colocando, mandando vírus. Mas aí você pergunta alguém, ou você vai lá no site do Boticário, confirma se aquilo ali é verdade, mas basta você se cadastrar, aí você escolhe uma loja que tenha disponível, você vai lá na data que eles marcaram com o códigozinho da sua CPF e eles te entregam de graça. Aí eles fazem isso porque a intenção deles é trazer pessoas pra loja pra receber o brinde e automaticamente elas olham a loja e acabam comprando alguma coisa. Bota aí que 100 pessoas foram naquela loja, pelo menos aí 20 ou 30 compraram lá, sabe? Então aproveitaram pra comprar outra coisa, ou fizeram comprar o kit todo, então é uma estratégia legal deles. Eu já peguei muito brinde no Boticário, muito mesmo, só que agora eu não pego mais. O Boticário nunca me mandou nada, eu tenho que comprar, porém, eu ganho de muitas lojas, então eu economizo dinheiro deixando de comprar nas outras lojas. Então não me custa grande coisa comprar no Boticário. E como esses brindes são limitados, do nada você vai estar esgotado no local, né? Muita gente que não tem dinheiro pra comprar e gostaria de ter, não consegue pegar o brinde. E aí eu que vivo ganhando coisa, vou pegar o brinde e tirar a vez de outra pessoa que não tem como comprar, sabe? Então eu não pego mais. Mas sempre que eu souber, eu vou avisando vocês. Assim como o brinde do beijinho, eu avisei lá no Instagram, arroba Luma Serra Oficial. Deixei o link lá pra vocês, tudo certinho. Sempre que eu souber, eu passo pra vocês. Enfim, agora que vai começar o vídeo mesmo, né? Vamos ver o que eu acho desse bodysclash. Muita gente falando, mas eu ainda não senti. Eu nunca recebi nem a amostrinha dele. É doce! Gente, é doce gostoso. Sabe o que ele me lembrou um pouquinho? Do Amber Romance, da Victoria's Secret. Não é dos meus favoritos, mas é um docinho meio aveludado, sabe? Só que eu esperei e senti cheiro. Não sei se eu tô doida, eu não sei se foi baseado nisso. Até porque tem vários passearinhos aqui na frente. Não tem muito a ver. Mas eu achei que fosse ter leite. Achei que fosse ter cheiro de... Beijinho. Sabe? Brigadeiro, beijinho. Então, aquele doce de festa. Achei que fosse ter cheiro de beijinho mesmo. E não tem. Poxa, Boticário. Me iludiu. É doce, é gostoso sim. Mas eu prefiro mil vezes o de leite. Muito mais gostoso o de leite. E sei lá, eu esperava senti cheiro de beijinho. Não é cheiro de beijinho, tá gente? Não é. Ó. Às vezes a gente que associou, né? Como eles fizeram de leite, que tem aquele cheiro de sorvete e tal. Eu li beijinho e achei que tinha cheiro daquele doce de festa chamado beijinho, sabe? Mas não é não. Não é. Tem um cheirinho doce, mas... Eu achei que dependendo vai me dar um pouquinho de dor de cabeça. Aí eu comprei esse aqui também, Crazy Choices. Que também é lançamento, né? A embalagem assim não chama muita atenção, não. Mas lançamento e tal, eu tenho todas essas ânforas. Eu falei, ah, eu quero ter essa ânfora também. Aí encomendei. Não faço ideia também de como é o cheiro. Inclusive a cor é bem parecida com a do Crazy tradicional, né? Só que o Crazy tradicional é puxando um vinho, puxando pro vermelho. E esse é um vinho, puxando pro roxo. Mas tem pouca diferença. Vamos sentir aqui agora. Deixa eu ver o que eu vou rifar na caixa. Porque o beijinho tá todo aqui no ar. Gente, ele tem cheiro de algum perfume importado que eu conheço. Veio na minha cabeça três perfumes e eu, tipo assim, quando você fica sentindo muito cheiro, você fica meio doidona, né? Então, tipo, você não consegue decifrar tão rápido. Ele tem cheiro de algum perfume que eu já experimentei, né? Essa vibe, assim, lá no Itressor, La Vé Belle, Good Girl, sabe? Depois eu vou experimentar na pele, que agora eu tô sentindo que ele tá meio que fechando, assim. Eu considero um perfumão com cheiro de mulherão, com toque adocicado, que vem de alguma fruta, talvez seja uva. Parece que eu tô sentindo até tabaco. Eu não sei se eu amei, sabe? Mas eu gostei. Mas tem que ser umas ocasiões especiais. Parece ser um cheiro, assim, não é um cheiro que veio pra agradar todo mundo, na minha opinião. Eu acho que vai agradar algumas pessoas. E é um cheiro bem marcante. Não é daquele cheiro muito comum, não. É diferentão. Pra quem gosta de ser diferente mesmo. Sabe o que vem aqui, as notas? Fragrância oriental quente. Gente, olha, se você não me entende... Já não me entende quando fala que um perfume é quente, é gelado. Experimenta esse lá na loja do Boticário, que você vai entender o que é um perfume quente. Dá pra você perceber na hora. Ele vai fechando, sabe? Quente e impactante. Verdade. Uni notas amadeiradas. Patioli. Patioli eu não sinto, não. Graças a Deus. Fava de baunilha. Ah, só isso que fala. Mas depois eu vou dar mais uma olhadinha e vou experimentar na pele. Mas, ó... Não é tão fácil de agradar, não. Assim, eu não daria de presente. Eu não daria de presente. Cara, é muito diferente. Mas tem um cheiro, assim, similarzinho a algum perfume importado que eu já conheci. Mas eu preciso testar na pele, né? Que na pele é muito melhor da gente decifrar, da gente entender melhor o perfume. E também pra testar a fitização e projeção, que eu sei que vocês gostam de saber, né? Todo mundo gosta. Ainda mais quando o assunto é perfume B ou boticário. E o próximo que eu comprei foi esse aqui. Quase vocês me deixam perder. Ninguém me falou que ele tinha vindo na revista. E ainda era edição limitada. Se chama Doce Tarde. Tá escrito doce. Já chama a minha atenção, obviamente. Espero que seja doce. Bom, gente, não curti colocar essa linha. Ups, viu? Não tô me adaptando. Tá me dando um nervoso danado. Então eu devo colocar... Devo ajustar só pro casamento mesmo. Mais algumas vezes. E depois eu vou tirar fora essa unha aqui. Não curti. Ó, gente. Doce Tarde. Espero sentir algo doce. Vamos lá. Vou derrubar também aqui na caixinha. Nossa. Tem cheiro de balinhas. Nossa, sabe de que eu senti cheiro? Não tem aquelas balinhas. É bala de anis, né? Aqui se chama Delicado. Não sei se vocês conhecem. Parece jujuba, mas não é jujuba. Mas é bem parecido, só que não é jujuba. Não vem aquele açúcar por fora. Tem cheiro tipo dessas balinhas. Mas não achei tão doce. Tipo... Alguma coisa me remete um pouquinho de talco. E aí me faz lembrar que é um perfume, não uma comida. Vamos ver aqui o que tá escrito. Ó. Dream no Boticário te convida a soltar a imaginação e deixar a vida muito mais gostosa. Você está em um compromisso. Mais um dos que lotam seus horários todos os dias. Dias cada vez mais corridos. Aquelas tardes livres que eram tão comuns, ficam cada vez mais raras. De repente, você sente uma fragrância que te transporta para outro lugar. Você se vê em um gramado no parque. Sentada em uma toalha de piquenique. Onde seu único compromisso é rir e aproveitar. Uma sensação de alegria e aconchego tomam conta do momento. E você percebe que elas estavam a uma borrifada de distância. Boticário tá arrasando isso aqui, né? Eu gosto de ler. Dream. Doce tarde leva sua imaginação para uma tarde no parque. E faz você perceber que a vida pode ser mais alegre. Família olfativa, madeirado, frutal. Quem entende? Eu achei docinho, porém achei um leve atalcadinho que deve vir de alguma flor. Eu gostei. Eu gostei porque ele não é muito óbvio, sabe? O doce dele é bem delicado. Me lembra realmente esses jujubinhos chamados delicados aqui no Rio. E tem um toque atalcadinho que eu acho que algumas flores que devem estar ali, né? Dando essa sensação de talco. Nossa, mas eu curti bastante. Achei que combina com criança, com adolescente, com jovem, com adulto e com idosos. De verdade. Uma fragrância bem gostosinha, sutil. Vou experimentar na pele para poder dar um pouquinho mais da minha opinião sobre ela, tá? Então é isso, gente. Esses são os perfumes da Boticário que chegaram por enquanto. Eu acho que encomendei umas coisas. Eu não me lembro. Vocês devem lembrar melhor que eu. Meu filho tá todo bagunçado. Eu encomendei lip balm também, né? E tal. Mas enfim. Esses foram os que chegaram por enquanto. Eu vou testar mais vezes. E daqui pra frente vai ter bastante vídeo, né? De temas, enfim, que eles vão aparecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.